DJ Bob já falou Para a dor na esquina DJ Bob já falou Para a dor na esquina Fica, fica, fica a fé Pode, pode, fica a fé Pode, pode, fica a fé Fica, fica, fica a fé Fica, fica, fica a fé Fica, fica, fica a fé DJ Bob já falou Para a dor na esquina DJ Bob já falou Pode, pode, fica a fé Pode, pode, fica a fé DJ Bob já falou Fode, fode, fode 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 DJ Bob já falou Fode, fode 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 Fica, fode Fica. DJ Bob já falou Fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, fode